Fala galera ligando, eu não peguei o empreitei, fala com você, Delip, e vamos aqui continuar aqui a nossa série do The Hawk Dead, primeira temporada, estamos aqui com machado embrasado, vou matar o Jogumi, eu vou devagar aqui, se o Jogumi vai não ver. Ataque-se aqui embrasado, eu quero ver quem é que me pega, toma, já era ali mesmo uma área, vamos ver o que vai ter aqui, uma porrada ainda mais nele também. Vem aqui, você precisa de ajuda, a gente tem alguém lá dentro, nós estamos em grosso, estamos vindo aí, toma, primeiro machado ela não pede por enquanto hein, vamos abrir, é... ... eu estou saindo... ... você está morto... ... você estava chocada, oh meu Deus, eu disse que não para o lado dele, nós precisamos conseguir sua ajuda, é muito ruim... ...裏, rapazes, ela está morta... ... o que? ... eu te disse, eu disse que não para o lado dele, eu estou morta... ... mas você não seria simplesmente ir... Calma-se, você poderia ficar tranquilo. Eu não quero ficar tranquilo, meu irmão foi morto. Você está morto e você morre, e você volta e você matou qualquer coisa que você possa encontrar. Meu irmão também. Eu não quero isso, não é Christian. Por favor, deixe-me, por favor, vá. O que se você vira e nos acompanha para o nosso grupo? Eu sei, é por isso que eu fui desligada. Eu não posso deixar isso acontecer para mim. Você tem arma. Então, eu posso... Borrow? O que você quer dizer, borrow? Diga para mim. Eu posso... Você sabe, acabar isso, e então... Não tem problema. Por favor, eu não quero ser uma deles. Eles são... Satanicos. Diga para ela. O que? Você não pode ser sério. Faça. Não! Deixa eu ver... Espera aí, me convidando ali para jogar. Ah, espera aí, meu filho. Eu estava gravando aqui. Tudo bem. Eu já vi o que o diabo é assim, e ela vem de volta como uma dessas coisas! Nossa, a vida acho que escolhi errado, meu. Mas a mulher já estava tudo andando ainda. Muito obrigado. Eu sei o quão terrível isso deve ser. Nós não podemos assistir. Vamos lá. Nós não podemos ir ainda. O que? Por que não? Porque alguém precisa pegar a arma. Não podemos deixar. Vocês dois vão continuar. Ok. Você é certeza? Sim. Deus te abençoe. Tudo bem? Deus te abençoe. Você está pronto para dirigir a Deus? Talvez seja uma péssima ideia. A mulher acabou se matando. Ela só precisava de uma bala de conquista. Ah, afinal, nós matamos todos os zumbis ali de merda em nenhum. Valeu, então, né? Tô matando ali geral ali pra mulher morrer, meu. Nossa, teve que ter salvado a mulher. Se desce também, né? Pelo menos a gente tá tudo ali ali, tá? Dito com a gente. Tava ver que foi a má ideia fazer isso, hein? E as coisas atrás aqui? Tava ver que foi uma má ideia fazer isso. Ele não vai sobreviver mais estresse. A próxima ordem de negócio é dar essas pílulas fora da farmácia. Agora eu tenho que sair fora dessa farmácia aí, né? Agora eu tenho um Glenn também pra falar aqui, né? Deixa eu ver primeiro onde que tá o Glenn, que eu quero falar com ele. Glenn aqui na sério, parece que tenha morrido, né? Como você tá bem, Glenn? Você está bem, Glenn? Qual é o seu próximo passo? Eu não sei. Quer dizer, vocês parecem bem. O que é a sua família? É, eu... 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 Olhe, cara. É o seu negócio. Eu adoro sentir, como eu não posso fazer nada. É engraçado que a família do Gris não falou que não deu o que deu ele não, hein. A série principal não falou nada, haha. Yeah, right. Putz, então eu fui matar aquela mulher lá, mas acho que só tinha um jeito também. Nossa, eu falo que esse cara aqui vai dar pra abrir lá. Se bem que vai dar pra abrir... Não, essa parte aqui não sei se vai dar, mas aquela outra lá vai dar pra abrir sim. Pera aí, vamos aqui na brasa. Essa aqui eu acho que vai dar pra abrir com o machado. Ou essa vai dar pra abrir ou a outra. Ah é, esse bem que acho que a chave tá lá com o zumbinho lá na frente. Não vai dar pra quebrar ali. Não, não é impossível. Ah tá. A chave pra abrir ali tá com o zumbinho que tá lá fora. Mas vamos lá falar com o fero ali, acho que é o Larry. Vamos lá falar com ele que agora vai dar. Nós vamos quebrar aquele cadeadinho que tá lá no portão. Vamos lá pra fora. Nós matamos o zumbinho ali que tá com a chave. Nós roubamos a chave do zumbinho. Como estamos fazendo? Bom. Quer ir olhar por fora fora? Isso. Vamos lá. Vamos olhar por fora. Ok. Vamos dar uma olhada. Agora vai fluir isso aqui. Agora vai dar pra dar a arrebentar isso aqui. Pera aí, nossa. Eu tenho que chamar a atenção dos zumbis pro primeiro, hein. Ah, já tá chamando a atenção ali, né. Já tá. Será que provavelmente vai dar merda, né? Ou não. Pegar esse tijolo aqui também. Mas vai distrair os zumbis com ele. Um pouco de segundo de procurando ele. Nós vamos saber se ele tem as chaves. Nós devemos pensar em procurando aquele cara por aqui. Talvez ele tem alguém, mas quem sabe se ele realmente trabalhou aqui. É, isso é um trabalho de fortificação de fortificação lá por aí. Sim, não funcionou. Hum, que eu não posso fazer nada. Deixa eu apertar aqui. Ah, vou jogar o tijolo lá. Todos zumbis vão pra lá. Os zumbis é cego ali pelo visto, né. Olha lá. Caraca, esse episódio é longo pra caramba. Zumbi é banal, né. É, esse zumbi tá assim, TV ali. Ixi, agora abri ele, agora eu vou correr aqui em merda da mente. Olha aqui de boa, andando ali com um baixadinho na mão. Eu não sei o que foi, mas eu não sei se você estivesse lá. O que foi que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe? É, eu vou assumir que isso foi o que aconteceu. Você encontrou-os ainda? Dê-me um segundo. Eu tenho que fazer isso agora, cara. Eu tenho que fazer isso. Ixi, não, eu não tenho que fazer isso. Vai me filmar, tá ali o merda. Ainda deu ainda uma baixadada na nuca ali no pescoço. F***. F***. Ah, eu vou ter uma conquista. Ei, Buddy. Nossa, finalmente nos reunimos com o nosso irmão, aquele que ali era o nosso irmão ali no jogo, que viagem. Que viagem, vamos correr ali. Só que tudo do bando, ele vai pegar a gente. Vamos abrir, ele. Agora vai dar pra abrir aquela porta lá. Mano, isso foi fechado. Mas nós fizemos. É tudo que importa. Eu tenho as caixas. Rates, você é incrível. Leste de mim. Tá chovendo. Que que é isso? Tá merda do valor aqui. Deu merda aqui. Que que é isso? Mas sim, meu. Talvez isso aí pode ser a mãe do Lee. Bem provável. Eu vou pegar o truque agora. Eu vou pegar o truque aí, por que eu vou pegar ali? Eu vou pegar o meu pai daqui. Eu não planeja de ir em Dilly Daly. Marinho, levá a Ducávila aqui e me levantar para viver da peça. Por que eu não falo deita do Lee. Quando você se arrumando deita, eles vão pegar a gente daqui daqui. Eu vou pegar o truque. Agora vai pegar o truque. Carly and Lee? You guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Ah, is that door cutlocked anymore? Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Brad, we need your help. Please hurry! Hey Lee! We don't make it through this. Shit, it's going to hit me crazy. You're a great guy. Dad, we don't make it through this. You should know. Eita! What's up? You said I should know. This one is going to be the first one. Oh shit! Oh shit! Timentai, can you look for something that's sticking between the handles? Something real bad, ok? Ok. Nossa... Ah, let's go in the middle of this. I don't know anything! Nothing! Oh wait! A window is through! Go! Oh," alright". Oh! Oh, God! I'm going to go for it! Oh, oh no! Nossa, salve o dogue ou o carly Se você morrer vai Galera cara, esse que vai Eu morrer E já é, não conseguiu Vamos sair fora, o cara morreu Nossa, que ch** Deixa a menina embaixo Corra, corre, corre Você não vai vir com a gente Olha que filha da mãe Caramba Só vir geral aqui Eu não vou deixar alguém mais comer hoje Especialmente um bom amigo Será que você errou aqui o episódio? O maldito do velho ainda Quase ainda nem chove pra fora ainda Esfriando um zoomista Agora vamos poder andar aqui Essa é a família Dê-lê É isso aí É isso aí É isso aí Eu tenho amigos Eu tenho amigos? Não, ele vai andar sozinho ainda Vem com as suas minhas É isso aí É isso aí Fica a salvo Então, se isso não ficar melhor, as pessoas vão desistir, com a garota de cima. Você só vai deixar elas? Você disse a Carly de dar a arma. Sim, eu fiz. Talvez você esteja certo. Eu não sei como lidar com algo assim. De qualquer forma, veja você. Eu vou fazer o seguinte, então, pessoal, eu vou continuar no próximo vídeo. É só falar com o salvo fora ali. É só falar com o salvo fora ali. Sim, nós fazemos. Ei, sobre a Clementine. Sim? Antes eu disse que há alguma coisa ali que pode machucar uma garota pequena como ela. Você fez. Bem, eu ainda acho que isso é verdade. Mas, depois do que eu vi hoje, eu acho que entre você cuidando dela e ela cuidando dela, vocês dois vão estar bem. Obrigado, Kiddy. Você conseguiu. Se não, eu vou fazer isso. O próximo vídeo ainda continua aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar um like. Se possível também deixar um comentário aí embaixo. O canal também tem uma página no Facebook que se chama e pingue play. Vão lá e curtam. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. Tchau.